Ouvir Que pede para entrar e não se importa Também devido cantar uma cantiga Que pede para entrar e não se importa Também devido cantar uma cantiga Não sei se é o mesmo que eu já Passar a minha rua e embriagar Entrar numa taberna que há ali Dizendo a toda a gente que era o fado Entrar numa taberna que há ali Dizendo a toda a gente que era o fado Havia até lá dentro o mal de azar Mas logo que ele entrou, calou-se tudo Ouvir depois de trinar uma guitarra Não sombram-se os mentes e campanudo Ouvir depois de trinar uma guitarra Não sombram-se os mentes e campanudo Se ele abriu-lhe a porta, por favor Pois se não é o fado, irmão gênio Não vá dizer o mundo enganador Que se já se fecha a porta, o plenio Não vá dizer o mundo enganador Que se já se fecha a porta, o plenio